E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Nós, irmãos e irmãs, nós temos acompanhado nesses últimos dias da Santa Liturgia, este capítulo de Espírito Santo, onde estamos aí, nos versículos 44 a 51, e este é o capítulo do discurso do pão da vida. E hoje, nós cada vez nos compreendemos como este trecho do Evangelho, que agora fala mais diretamente da Eucaristia, Jesus, que me encerra a Eucaristia, dizendo que no pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo, mas então Jesus está falando de uma maneira muito clara e direta da Eucaristia, mas eu creio que para que nós compreendamos essa essencialidade da Eucaristia para a vida do mundo, nós podemos compreender, eu diria, a centralidade de Cristo para a vida do mundo. Então, a cristocentralidade das coisas, no início, lá no livro do Evangelho, Jesus diz, Ora, todo aquele que escutou o Pai, que por ele foi instruído, vem a mim. Aqui, meus irmãos e irmãs, nós podemos compreender que Jesus está demonstrando que a salvação do mundo, ela só pode ser encontrada nele, Jesus fez isso. Toda a salvação do mundo só pode ser encontrada nele, porque ele diz que aquele que ouve a voz do Pai, como você está colocando em uma outra palavra, aquele que ouve a voz de Deus, vem a mim, vai até ele. E agora vamos aplicar isso que Jesus diz, diante dos pensamentos, das, entre aspas, muitas relações com o divino, que certas religiões ou certas pessoas muitas vezes propõem, ah não, porque Deus é o mesmo, não sei o que lá, porque não interessa, se a gente chama ele de Ará, se a gente chama ele de Buda, se chama ele, não sei o que lá, porque é outro, se a gente pensa que é uma força misteriosa, uma energia, não. Só se está falando de Deus, quando este Deus, ele é doido em todas as coisas, ele aponta para o seu filho Jesus Cristo, ele de alguma maneira leva para o seu filho Jesus Cristo. de tal maneira que Cristo deve nos abrir os olhos, ao fato de que, se não aponta de alguma maneira para Cristo, há algo de errado, pode ser, se está falando de uma religiosidade errada, de uma religiosidade mentirosa. Então, isso é algo que a nossa questão deve nos abrir os olhos, para que nós não pegamos esse discurso de que qualquer tipo de religiosidade serve, de que qualquer concepção de Deus serve. Não, serve aquela onde Deus se revela aos homens, onde Deus revela quem ele é aos homens, não aquela que os homens tateiam e tentam buscar desculpirem o Deus para si. E o único caso, onde Deus se revela aos homens, é na matriz do Tareta do Israel, é inicialmente aos judeus, o Deus de Israel, e que depois se revela plenamente em Jesus Cristo. Então, é a sequência desta revelação pelo Israel que encontra a sua virtude em Jesus Cristo. Então, nós vamos, a partir desta compreensão, ver como Jesus Cristo, ele é o centro, não é, ele é, como diz a própria palavra, ele é mediador entre nós e Deus para... Ele é mediador, e é a partir, então, dessa compreensão que nós vamos ver o quanto a igreja lá é importante. Por que que Jesus, então, com muita clareza e muito enfático, ele diz, olha, quem eu comer da minha carne, não é? E o bom que eu parei é a minha carne lá da para a vida do mundo. Aqui, o discurso do ponto da vida, ele começa a ficar um pouco mais duro, ele começa a ficar incisivo, ele começa a... Jesus Cristo começa a deixar claro que não é possível negociar, como muitas vezes muitos gostariam de fazer. É, ainda neste trecho do Evangelho, no capítulo 6, o que nós iremos ouvir mais à frente, não é? Alguns dizem que essas palavras são muito duras, Jesus poderá seguir. E João, João, o discurso do Senhor, ele mora. E Jesus ainda vira para os dois e diz, e vocês também querem deixar o discurso, querem ir embora? Jesus não voltou para trás. Então, não existe essa questão de negociar, não se supere a sua concepção religiosa, então não é bem assim como nos negociar, não. Não existe negociação, a verdade é uma só. Jesus Cristo é o Filho de Deus que foi guiado para nos salvar. Todo aquele que crê em Deus, todo aquele que ouve este Deus, de algum modo vai ser direcionado ao Filho, e encontrará nele a sua salvação. Então, é como dizer, é um funil que vai cada vez mais se tornando, e deixando bem claro qual é o único caminho. E para nós, que somos católicos, não é? E que, ao menos, deveríamos crer muito claramente nisso, ficamos mais claros ainda, que não é possível se dizer católico, se nós não cremos nessa realidade, de que Jesus Cristo era o único salvador. E que na Eucaristia encontramos essa salvação, porque foi próprio de Jesus Cristo, que Ele, e o pão que Ele dará, é a própria carne para a vida do mundo. Não para esta vida aqui, mas para a vida, para que todo mundo encontre a vida negra, então, meus irmãos e irmãs, vamos pedir ao Senhor hoje que nos dê a graça de crer realmente em Deus, de ouvir o que Ele tem a nos dizer, e escutar o Pai, de irmos a Cristo, de crer realmente que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, e que nós só encontraremos vida, e que nós só encontraremos salvação, como nós recebemos da Sua carne, que é a Santíssima Eucaristia. e que nós só encontraremos salvação, 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 O que é isso?